Alô, alô, Guarulhos, tá começando o especial final de semana The Weekend, Guarulhos, pra você que tá procurando Jeep zero quilômetro, ó, o primeiro bloco, bigode, chega aí, o primeiro bloco, eu anuncio um carro que é semi novo, mas é zero, eu não posso esquecer desse carro, tá ali, ó, é um Jeep Compass T270 Limited, turbo diesel, com 7 mil quilômetros, tá ali, ó, louco, louco demais, louco, tá ali, ó, você tá procurando um Limited zero e não quer esperar diesel? Então clica aqui, ó, nesse card e assiste o vídeo lá, é... Ah, mas Tiago, você não vai falar o preço? 228 mil e 900, quer ver ele por dentro, quer conhecer em detalhes? Clica no card aí e assiste. Agora, pra você que chegou agora e quer saber mais sobre o mundo Jeep, sobre oportunidades, hoje, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre PCD, CNPJ, produtor rural e pra você que não é, nenhum, não se enquadra em nenhum destes de venda direta, nenhuma destas categorias, também vai ter oferta pra você no varejo, tá bom? Na Avenida Guarulhos, número 1780, final de semana a loja tá aberta, como assim? Sábado é lá das 9 às 18h30 e domingo a loja atende você pelo WhatsApp. Quer falar com os consultores do Titones? Chama a galera no WhatsApp agora e fala, ó, via live, via o vídeo do Guia 1 e quero aproveitar essas oportunidades. Por quê? Porque o estoque é limitado e quem chegar antes, já sabe, né? Tem prioridade. Compra mais barato e tem o carro mais rápido na sua garagem. Partiu? Vamos falar então do compás que faz os meus olhos brilharem. Porque este carro aqui, ó, pra você que é PCD, tem uma configuração bem legal. E pra você que não é PCD, tem uma configuração também muito interessante. Eu vou falar então ao CNPJ. Do Iapoc e Oxui, o seu compás está aqui. Jeep compás a partir de R$159,300. Quer ouvir o melhor? IPVA 2022, ó, pago pra você pelo Grupo Daruja, então não demora. E mais, cheque bônus de R$500 e ainda quer automatizar a sua casa? Então coloca lá uma Alexa Echo Dot. Você chega lá e fala assim, Alexa, um café expresso, por favor. E aí a sua Ana Expresso, bzzz, manda aquela expressão. Hã? Você gostou? Então aqui, todo esse pack, além dos descontos, ainda traz uma Alexa Echo Dot. Bom, falei do compás na versão de acesso. Vamos falar do Renegade de acesso? Está aqui, ó, no visual pra vocês. Renegade de acesso, a versão esporte, a versão de entrada, a partir de R$116.990. Então você tem o compás a R$159,300 e o Renegade a R$116.900. Mais IPVA, também por conta da Daruja, pago 2022. E além do IPVA 2022, sabe o que você vai ter em ambos? Alexa Echo Dot. E aqui também vai ter um cheque bônus especial pra você gastar como quiser. Escolhe quem é acessório, quer no preço do carro. Aqui quem escolhe é você, cliente. Partiu? E o bônus aqui, ó, são R$500. Vambora? Bom, falei do Renegade Sport e do compás Sport. Agora eu vou pro outro lado da montanha, lá no alto, lá no cume. Lá em cima, com vocês, Renegade S. Está no visual, no White Polar com teto preto. TD 270, 4x4, turbo diesel, com tração sob demanda, rodas de 19 polegadas. Eu vou apresentar a versão no preto carbon, ok? Na cor preta. Está no visual aí, ó, com as imagens de... Você tem um CNPJ? Pega aí, ó. Pra você que quer o carro agora, já amanhã na sua garagem, assim, ó. Pá, pum. Acelera, mete e marcha e vem pra cá. No varejo, sem ser CNPJ. No seu CPF. 1,59,900. Ao seu CNPJ, 1,49,900. Gostou? Então vem pra cá, porque tem configuração especial pra você. Bom, é... Falei de Renegade S, Sport, Compass Sport. Vamos ao Compass na versão longitude, porque essa, pega a dica, tá? Sem a menor sombra de dúvidas. É a melhor configuração de compra para o mês de junho. Ó como que é, Guarulhos, né? Tá lá, Osaka. Consultor na sua tela aí, à disposição pelo WhatsApp. Tá na descrição do vídeo. A Elaine atendendo, o Fernandinho atendendo, o Henrique Bina atendendo e todos eles com o número aqui, ó. Pode chamar na madruga, no final de semana, não tem BO, não. Aqui, ó, é sempre, sempre, sempre on line. Vamos falar então dele. Nossa, hein? Ó, loves and yeah. Gente, lindo, 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 lindo. Vocês estão agora com o visual de um turbo diesel no White Polar Jeep Compass. Eu vou falar do Flex, ok, galera? Essa é a versão 80 anos, linda, maravilhosa, turbo diesel e icônica. Esse aqui não existe mais, não tem mais. Já era. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, baú, baú. Louco demais, né? Retro iluminado agora em LED. Ó lá o Fernandinho. Fernandinho é demais, hein? Aí. 470 litros de mala. Rodas de 18 polegadas. Aqui no cinza granite. Vamos lá pro visual? Rodas lindas. Bancos em couro, item de série. Olha essa configuração. O painel grafite prata. A base, a moldura prata. 6 airbags como item de série. Agora você tem tela de 10.2, 10.1. Bem legal, cara. Eu curto demais, né? Ele vem com TFT de 7, tá? E 10.2 polegadas na multimídia. Gosto muito desta roda. Aqui também, gente. Lembrando que o para-choque muda, tá? Então, esse design que você tem aqui é diferente do Flex. Aqui, você também tem um design, um respiro diferente nos slots, tá? Então, eu tô mostrando aqui a configuração do Turbo Diesel. E vou trazer agora o preço do Turbo Flex. Jeep Compass ao seu CNPJ. Exclusivo a quem tem CNPJ. Versão Longitude. Vale pra todo o Brasil. Corre, vem, vem, vem. Vem pra Jeep Guarulhos. A partir de 156.590. Tiago, por que o A Partir? Porque você pode colocar outros itens que não só os de série, tá bom? Vamos mostrar aqui a diferença da grade. Olha lá, ó. Aqui, ele vem no tom prata, o que aqui é prata, grafite lá vai ser cromado. E aqui, o respiro, a colmeia da grade é diferente. O design também do para-choque muda, tá? Em relação às versões Sport e Longitude, a entrega nos itens de série muda. Por isso que também o preço muda. Mas, se a gente falou desse carro a 159.300, o Longitude a 156.000 não é mais interessante? Afinal de contas, valor FIP, preço de revenda. O preço, quando a gente fala em mercado, ele muda conforme a versão. Hoje, você tá comprando mais e pagando menos. Você tá comprando aquele cara lá, Turbo Flex, ok? Turbo Flex. E levando este cara, pagando este cara aqui e levando aquele cara lá. Maluco isso, né? E ainda tem cheque bônus da Ruge pra você. É óbvio que você vai ter mil reais, a Alexa, a Ecodot, não vai ter o IPVA. Porque o IPVA fica apenas na versão Sport, tá? Fique claro, elas não são cumulativas. Cada versão tem a sua configuração de campanha. Mas eu, honestamente, nem pensaria. Dica do Guia 1, dica do Tiago. Vai de longitude, porque é a melhor relação, custo-benefício, melhor investimento. Tá aí, pronto pra você. Já te falei que os consultores do Titone estão todos à disposição. O telefone da loja também é WhatsApp, 2475-9266. E você pode vir, andar e testar. Compas, Commander e Renegade. Commander? Mas você não falou do Commander. Não vi no showroom. É porque eles estão lá fora. Olha ali, ó. Bigode, vamos deixar o Commander no Slash Gold, no visual. Lindo, no Limited, pra você que quer testar o carro. Bacana, não? Você gostou? Tem o CNPJ? Condição exclusiva para CNPJ e pro PCD, só com habilitação especial, tá? Sabe quanto? 205.794. Cara, é barato se você parar pra pensar tudo que você tá levando, tudo que tá embarcado. É uns sete lugares e é 205.794. Mais emplacamento grátis, o IPVA por sua conta, o emplacamento é por conta da Daruji. E mais cheque bônus de três mil reais. Um, dois, três. Gostou? Vem pra cá. Bom, pessoal, falei que tinha pauta do PCD? Tá aqui, ó. Quero comprar este carro. O que mais entrega itens de série e o que menos custa. Melhor relação custo-benefício. Tá aqui. Gira o mercado todo. Procura. Pesquisa. Olha lá o que os outros carros vão te entregar. O quanto eles custam. E o que esse aqui tem como itens de série. Leitor de placa. Sinalização. Frenagem de emergência. Alerta de colisão. Rodas de 17 polegadas. Um 1.3 de 185 cavalos com 27 quilos de torque. Cara, espetacular. Espetacular. A engenharia que a Stellantis colocou para trabalhar nesse motor, nos novos motores 1.3 T270. De verdade, de 0 a 100 na casa de 9 segundos. O mercado vai ter que acelerar muito para tentar chegar perto. Ó. Consumo. Bigode. Vamos aqui. 7.7 no etanol. 11 na gasoba. 9.1 na estrada. E 12.8. Que número para um 0 a 100 em 9 segundos? Tá bom? Para 1.400 quilos. Uma tonelada. Quase uma tonelada e meia. Tá ótimo, né? É isso aí. Bom. Aqui ficam os convites. Esse carro. A partir de R$ 109.700. A você PCD com o uso da isenção e a necessidade de permanência de 3 anos com o carro. Ok? E ainda R$ 3.500 de bônus. Tiago. Você falou que é R$ 109.700. E os R$ 3,5? Como é que você quer usar? Quer assessorizar? Quer lacrar igual o Commander que está aqui? Quer um antivandalismo? Quer um desbloqueio da mídia? Porque ele tem mídia, tá? Quer colocar o YouTube para rodar na sua mídia? Quer um streaming box no seu carro? Quer as rodas pretas? Quer um full Chrome Delete e tudo preto? Também dá para comprar. Ou abate do valor. Quer pagar nele R$ 106.700? Vem, coloca o seu pedido e aproveita essa oportunidade. Lembra que tudo que eu estou falando aqui tem data. Ou seja, vale agora para as campanhas do mês de junho. E pode ser que a qualquer momento a montadora mude essa configuração. Hoje é isso que tem e é o bônus que a Daruji traz para você. Você gostou? Deixa no comentário. O que você achou? Qual modelo você mais gostou? Deu aqui uma tela azul. Porque, cara, é o Longitude a preço. Compass. Longitude a preço de Compass Sport. É Compass Limited. Zero quilômetro à sua disposição. Com 7 mil quilômetros para comprar para agora. A R$ 228.800. É a Renegade a partir de R$ 109.700. O que mais que você precisa? Só de uma coisa. Pega o seu telefone, chama agora o WhatsApp. Ou vem para a Jeep Guarulhos, na Avenida Guarulhos, número 1780. Se você assistir esse vídeo ao sábado, pode vir porque a loja está aberta até as 18h30. E se você nos assistir a qualquer horário, na madrugada, pode ser de noite, depois das 10h. O Henrique Bina disse que não dorme. Ele falou que até que o filho pequeno em casa está lá assim, ó. Ó a Belinha, papapá, papapá, balançando a Belinha. No call, pode chamar. Chama no zap que o homem vai te atender. Você, PCD, que precisa de apoio, de suporte, vem. Porque todo o time aqui está pronto para te atender. Partiu? Eu vou ficando por aqui. Quero te convidar para o nosso canal novo. Um rolê em Nova York. Guia 1 Viagens. Eu vou deixar no final deste vídeo um card para você poder se inscrever no canal, lá no Guia 1 Viagens. Para você poder acompanhar a nossa trip. E para você, quem sabe, se animar também. Afinal de contas, o mundo volta a circular. E você quer concorrer a prêmios, a uma Alexa Ecodot, lá não precisa comprar nada. Vai simplesmente ao nosso canal, Guia 1 Viagens. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Vá ao Instagram, no Guia 1 Viagens. Siga o nosso perfil e deixa um like maroto lá na fotona bonita da Alexa, para você também concorrer a isso. Beleza? Não precisa comprar nada, simplesmente estar conectado com o Guia 1. Essa é uma forma de agradecer também a todos aqueles que estão acompanhando a nossa jornada. Obrigado e vejo você aqui na Avenida Guarulhos 1780 para a sua telinha, na Avenida Guarulhos 1780 para a sua telona e na Avenida Guarulhos para a sua garagem. Guia 1. O seu próximo carro está aqui. Vem!